A moça caminhada vem sendo feita de uns dias Na humildade e transparência, sem simpatia De quebrada em quebrada, invadindo balada Fechando garrafa e as novinha descontrolada Batendo cabeça, querendo saber Afinal, qual que é a fita desses caras? 2012, vem com nós! O meu bonde tá passando O castelo de ouro que nos patrocina Fornece o e-trinta, a capitiva bandida Ganhou, viu que o bonde era zica De saber qual que era a fita, então Vem com o bonde, menina Vem com a firma que é vida Deixa que nós te explica Se quiser encostar na chifra Tem fechinha, tem bebida Pode trazer as amigas Porque os parcer é a mesma fita Ó, ostentação Forgar faz parte da diversão Só quem é do bonde e do bronco Vai, vai, vai levanta a mão Lacrou Cai pro jet de veloz Tê junto com os passadionete Tirar coste ou de ed Nike, choque ou mags Quando nós passa elas mexe Joga na cara dos moleque E se nós dá uma atenção Ha-ha! Elas em low-cat Mas quem deu as cartas? Fui eu Quem puxou o bonde? Fui eu E se hoje eu tô forgando O mérito é seu? Não, não! Para que o mérito é meu! Tu batalha, tu conta Se tu conta, tu foga Batalhamos, conquistamos Tamo forgando de nave do ano E assim nós leva a vida Se quiser saber qual é a fita Simplifica o par bonita Vê com nós que nós te explica É assim que nós tamo levando Seguindo, lutando, batalhando De pouco a pouco contando O céu é o limite Nós vai ficar rico ou vai morrer Tentando, seguindo, lutando, batalhando Tirando onda de nave do ano O céu é o limite Nós vai ficar rico ou vai morrer Tentando, seguindo, lutando, batalhando Tirando onda de nave do ano O céu é o limite O céu é o limite Nós vai ficar rico ou vai morrer Tentando Entendeu? Essa que é a fita Magrante Nenê DJ menor Tamo junto com o Dizinho Tamo de volta O meu bonde tá passando 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 Obrigado.